bom dia galera tudo bem hoje já começou a choviscar hoje é 1560 dias consecutivos estou correndo todos os dias e vamos nessa sem desculpa né colocar a toquinha aqui ó e vamos nessa a galera já corri já cinco quilômetros ainda estou buscando mas eu imaginava que ia chover bem mais hoje eu vou correr 10 eu ia correr 15 ou 21 mas o tempo está muito feio para chuva então não vou arriscar né vai ter uma oportunidade de correr bem mais a galera terminei minha corrida deixa eu pausar aqui então hoje ocorrer 10 quilômetros e trezentos e 20 metros né meu objetivo era correr 15 ou 21 mas não deu mas tá bom né é vocês podem ver no primeiro blog que eu estou fazendo e é isso já faz um tempo que eu tô querendo começar esse vlog de corrida né para quem não acompanha meu insta para quem não me conhece eu corro todos os dias e hoje como eu disse no início do vídeo faz 560 dias que eu estou correndo é e eu pretendo começar a ser freqüente no blog não tanto quanto as minhas corridas na que é maçante ficar gravando mas é isso espero que vocês gostem e continua acompanhando o valeu